Hey yo, me dropa sua skin aí! Oxe, eu não cara, tá doido? Ah, você acha que eu tô brincando? Ei, deixa ela! E quem é você? Vai fazer o que? Ah, você vai descobrir o que eu vou fazer! Acho que eu tô brincando, né? Quando estiver em uma lobby, eu vou estar lá! Achou que eu tava brincando? Quando estiver em um campeonato, eu vou estar lá! Achou que eu tava brincando! Quando for dormir, eu vou estar lá! Achou que eu tava brincando! Vai ser, mano, eu espero que é aquilo, velho! Ganhando, pedendo, eu tô aqui curtindo este momento! Vamos acreditar! É uma filha de moçada, igual o que a gente falou naquela vez, cara! Tem que jogar contente, vocês estão muito bons! Vocês estão aqui, porque vocês estão bons pra caralho! Aquelas são bons, vocês estão tão bons quanto eles! Total condição de eliminar, melhor mapa não! Nossa, joga de boa! Sem estresse! Toma algum round, toma algum lance que não curtiu, conversa, resolve ali! Mas sem brigar, sem estresse, estamos aqui, cara, é bom demais estar aqui, estamos aqui por meio de vocês! A gente está passando, cara! Vamos lá, vamos lá! Deixa a vindica da nossa vida pra cá! Ah, e é bom demais pra esse momento! A gente teve, beleza, caiu e sabe, e sabe, a gente sabe do Nafane, ó! A gente sabe do Nafane, o Nafane não joga mais, agora com o tempo! Tem que acreditar, tem que acreditar! Olha o Boltalha, onde estava, 6x0, pode comemorar na entradinha, né, do lado redondo, Molotov e areia! O Boltz vem, vai cobrar, cobra o Hobbit! E agora, pegou a vantagem, e agora, antes que gire! Vem a HE, a HE tirou ali da rampa, vem mais uma HE, a gente sabe que tem uma posição! Tá os dois brigando, a Smoke já deu legal! Tá o Caio, Nafane! Tem mais um! Calma, a gente tá mirando, o Feiro tá mirando, ele sabe, ele não precisa nem limpar! Olê! Beleza! Entrega! Eles estão nervosos, Tigão! Eles estão nervosos! Cara, eu não tô trocando de frente, mano! Eles estão nervosos! Uma coisa é não trocar, outra coisa é errar isso daí, Tigão! Você tem dado essa... Olha daqui, olha de lá! O Vini não tem kit, você não tem kit, Vini! Você vai precisar aí! Tá bom, tá bom! Beleza! Vamos, vamos, vamos! Só se o cara entregar aqui, o cara não vai entregar, porra! Ó, o cara não vai entregar nunca! Ele pegou pelo menos com informação, né? Olha, olha na Fanny! Toma, Nafane! A bomba! É 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 a bomba! E ele não sabe, ele não sabe se o Fallen foi pro fundo, ele não sabe se o Fallen foi pra base. Olha lá, o Fallen tá ali, ó! Ele vai ter que correr! Olha lá, ele tem que fazer barulho! Olha lá! E aí o Fallen falou, tá indo, ó! A merenda tá indo! Vai que gosta! Desconfia! Desconfia! Desconfia, primo! Desconfia, primo! Desconfia, primo! Desconfia, primo! Desconfia, primo! Beleza! Olha lá, ele já sabe o ângulo que ele tem que fechar! Meu Deus! Desconfia! Desconfia, primo! Vai ficar vindo! Ex-vermos! Hum! Um. Estou com medo! Não, um... Um! 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 É X1, é X1, X1. Dois de HP. Dois de HP. O cara tem alguma coisa pra atacar. Ele tem uma flecha. Não vai, o Fer não vai. O Fer não vai. O Fer não vai. Você sabe que você não vai, Fer. Você não vai. Tá plantando já. Já tá plantando. Olha. O bomba foi... Que isso fala em 3x2? Calma. Caiu, Vini. É 2x2. Voltz, vem. Voltz, ele tá com... Beleza, Voltz. Ó. Ai. Ai. Eu vou ser voltado. Beleza, porra! Meu Deus do céu! O tio do Shupax, pode? O Arrombex, o Shupax. O que você quiser, velho. Beleza, vamos, Fallen. Vamos, Fallen. Vamos, Fallen. Vamos! Você quer 1? Eles estão te dando 3, Tigão. Eles vão te dar 3, velho. Vem Flash. Caiu, Voltz. Perdemos. Fallen. Bora, primo. Firma essa mira. Porra, primo! Vamos! É o Fallen. Ele merece esse tiro. Ele merece esse tiro. Não vai. Não vai, professor. Não vai, professor. Ele defusou. Ele defusou. Porra, porra! Meu amigo, teve imagem aí, Liminha, garotinha, por favor, assuma aí que nós vai morrer, velho. Gal, velho, tá todo mundo aqui, ó, a gente tava na sala, o pessoal começou a ouvir uma gritaria, eles foram lá pra dentro, o Felipe, não, é a gente, é a gente, é a gente, e todo mundo vem aqui. Os caras da narração parecem estar torcendo pela gente também. 550 mil, garotinho, 550 mil, 550 mil, 550 mil, o Fale chegou aqui fora e foi todo mundo pro banheiro, unido. O Fale chegou aqui fora e falou, calma, é só o primeiro mapa, mas eu não aguentei, o Liminha a gente não aguentou, começou a se abraçar aqui, começou a se abraçar, cara. Eu acho que eu não lembro de eu ter ficado tão feliz com o CS, assim. Ai, velho, não tem nem o que falar, né, velho? O que a gente vai falar, é só sentir agora, né, velho? O que a gente faz, velho? O que a gente faz? Obrigado, obrigado Counter Strike, mano, obrigado Imperial, obrigado comunidade brasileira, mano, que caramba, velho. Não fica melhor com isso não, mano. Uma chance pra fechar, velho. A gente acabou de ver uma luta do Rock Ball Goat, né, mas no nosso esporte favorito, velho. Isso daqui é impagável, velho. Isso daqui é impagável, velho. Gal, Gal, Michel, VVV, Linha também. Parabéns, velho, parabéns aí. Porra, parabéns comunidade brasileira, velho. Isso daqui é da comunidade brasileira, velho. Isso daqui não tem eu, não tem nós. Isso aqui é nosso, velho. Isso aqui é nosso, velho. Isso aqui é uma parada que ninguém... Ninguém acredita, velho. Só nós acredita nessa porra, velho. E é por isso que a gente faz virar. Tô junto com o Tecigo, velho. Tô junto com o Tecigo. Vambora, 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 velho. Vambora. Ai, meus amigos, vou pegar uma água aqui. E a gente já vem, velho. A gente já vem. Já voltamos. O que é o Tecigo? E agora, velho. Eles. Eles. Embaixo e de cima acerta. O de baixo tem o de cima. Consegue aqui o Vini. Consegue aqui o Fênix. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um. Fá, Fênix. 2x2. O Nafani conquistou. Os dois voados, os dois voados. É a W, é a W. Virou a W. Hum, ele tá olhando esse cara das costas. A C4 é nossa, né? Ó, ó. Ai, Nafani. Opa. É pulinho roubado o taco, né? Ele cravou, cravou. Crava em cima, professor. Em cima. Acredita. Beleza. Ele viu, ele viu, ele viu, ele viu. Ele viu, ele viu, ele viu. Ele viu, ele viu. Ele viu. Ele viu. Ele viu. Ele viu. Ele viu. Olha lá. Ele viu, ele viu, ele viu. Ele viu, ele viu. Sempre, é no seu tempo, irmão. No seu tempo. Cara, ele me deu o Phoenix. Ele me deu o Phoenix. O Phoenix não vai dar esse gol. Vai. Vai! Vamos! Imaginado esse bombe. Vai vim cá. Que isso, Vini? É, caiu o Boltalho. O cameraman tá com uma certa, né? Pra onde ele vai? Já cai também o Inter. Cai também o Axi... O Phoenix jogou demais esse round, velho. Vai sair daí, Navani? Ou não vai sair daí? O Fallen segurou ali a queimada até onde deu. Começou a queimar demais. Eles vão guardar. Eles vão guardar. Eles vão guardar. Confira em mim que eles vão guardar. Sem ou a sua porção de queijo chegou. Eles vão guardar. Interial doido! Ai! Ai! Beleza! Mano, ganhou o pistol aqui. A gente tá legal, não tá? Plantou, já tá legal, não tá? Meu Deus, meu coração tá disparando. Porra, tem um cara que tá melado. O Axila com 13 de HP. Morra esse pé. Beleza, Fer. Beleza, Fer! Segura! Segura! Calma! E as costas? E as costas? Ninguém vai olhar essa porra das costas? Ó, professor! Fer! Meu Deus! Não, Fanny, não olha pra nenhum lugar mesmo, não, né? Beleza, Ana Fanny! Eles guardaram! Eles guardaram! Vamos! Vamos! Nossa, não pegou, pegou no pé, pegou no pé. Ai! 14 segundos, calma. Pra respirar, pra respirar. Tira a arma deles. Uh! Acabou! Acabou! Falente, grão! Acabou! Eles iam comemorar na hora certa, porra! Porra! Acabou! Falou, Adriano! Porra! Acabou, porra! Quanto, Galo? Avisa ele a maior live da história do Brasil, 710 mil pessoas. Galo, fale, a maior live da história do Brasil em todas as plataformas, 710 mil pessoas. Você tá maluco! E é pouco pra gente, velho. É pouco pra vocês. Parabéns, viu? Falizão, você não cansa de fazer história de novo e de novo e voltar. Pô, eu canso. Eu canso. Nas costas, né? Tô nos meus momentos finais, sendo sincero. Tem muitas outras coisas que eu quero viver também. Eu tô longe de casa desde 2014, praticamente, né? Já sair das casas dos meus pais, da minha mãe, da minha família, aproveitar pra mandar um super beijo pra eles, que sempre me incentivaram e me ajudaram a estar aqui hoje. A própria Letícia, minha noiva, esposa, namorada, como vocês se querem chamar, ela tem uma vida ótima, obviamente. A gente tem uma vida super boa, mas a gente tá muito distante um do outro, embora a gente esteja juntos faz mais de 10 anos. Então, assim, aproveitar ao máximo essa última dança e que prazeroso que é poder fazer isso com toda a gente curtindo. Valeu demais, velho. Pô, Falizão, sabe que eu comecei a assistir CS por conta sua, nos seus vídeos no YouTube, assisti lá o Céu Ganhando o Major e tá aqui. Obrigado por ter que fazer esse momento de novo, Fábio. Tamo junto, você é o cara. Você é o cara, você é uma joia aí da nossa comunidade. É isso. Legal ver o seu serviço no evento passado. Obrigado por esse momento. Todo mundo aí, a maior live de todas as plataformas, você podendo trazer esse momento junto pra todo mundo. Valeu demais, você é foda. Valeu, galera. Valeu, valeu. Valeu, professor. Não tinha muita coisa ainda agora ganhando, quebrando o recorde de todas as lives da história do Brasil. Na época, por exemplo, o do Plin9Live no começo, a gente nem sabia do que ia acontecer, né? Era muito menor. E hoje em dia, a gente mais velha, depois tenta conquistar muita coisa, a gente vê o quão é difícil fazer as coisas, tá ligado? O quanto a gente abdica de muita coisa pra tá aqui, a gente vai pesando. Quanto mais tempo passa, mais tempo a gente tá nisso, tá ligado? Mais a gente vai vendo o valor nas coisas, assim. Tipo, mano, aquela foi incrível. Foi a primeira vitória contra o Plin9, em 2014, 2015, nem sei. Como que abriu portas pro processo brasileiro começar a jogar lá fora, porque foi o primeiro impacto, né? Então, sem aquilo lá, não teria nada pra isso aqui hoje. E essa aqui, então, não se fala também, recorde aí de transmissão, você... Pô, tudo, tá ligado? É muito gratificante. Porque foi miragem e foi contra o Plin9 de novo, né? E quando a gente sonha, é muito o que o The Last Dance falou, né, velho? Tem uma música tocando que só, às vezes, alguns escutam. E esses que estão escutando começam a dançar e quem não escuta acha que a gente é louco, né? Mas é uma música aí que toca nos nossos ouvidos há mais de 20 anos, velho. Não é ontem, não é hoje. Quando a gente vai fazendo isso daqui, quando você vê o Fallen lá, essa rapaziada lá, quando você vê a gente aqui, a gente tá em 2022, tá ligado? Quem chega achando que é só um major, quem chega achando que é só um evento ou um jogo, a gente vive isso das nossas vidas desde que a gente se conhece por gente, né, velho? Desde que quando começou, né? Desde que quando... Se hoje em dia é difícil explicar o que é isso, imagina pra nós, lá em 1999, quando esse jogo começou, e a gente já tinha decidido que ia viver isso pra sempre, velho. Então, não é só, né, um dia, não é só um evento, não é só um momento, é a nossa vida, velho.